Já estamos com o Campo Grande no ponto, já meu diretor, deixa eu só virar pra cá, vamos fazer hoje aqui, tá aqui, olha só quem está aqui comigo, Marcos Mouras, de volta ao grupo. Muito bom dia, Marcos, e quais são os destaques aí da capital? Bom dia, Israel, bom dia a todos aí em Três Lagoas. Um dos destaques aqui, eu tava ouvindo você falar também, é o calorzão. O verão chegou com tudo aqui na capital, as temperaturas bastante altas e hoje nós tivemos uma divulgação de uma pesquisa feita pelo Procon MS, nas papelarias aqui de Campo Grande, período de final de ano, volta às aulas, a lista é sempre grande e é nos detalhes que moram a diferença. Os produtos da lista de material escolar, eles chegam a variar 1.071% no comércio aqui da capital. Pois é, é uma variação muito expressiva. O produto que mais variou foi o apontador com depósito, que foi encontrado entre R$ 0,35 e R$ 4,10. A gente sempre fica olhando a lista ali, tem alguns itens que são mais baratos em um lugar, mais baratos em outro, mas acaba deixando pra fazer a compra toda num lugar só. Pesquisar faz toda a diferença, segundo o superintendente do Procon, Marcelo Salomão. O item que menos variou na pesquisa foi a cola escolar simples de 90 gramas, que foi encontrada ali entre R$ 1,90 e R$ 1,95. Mas a variação de R$ 0,35 para R$ 4,10 é muito grande. A gente pode não perceber, mas centavo em centavo, na hora que você vai fechar a conta, ali está grande. Esses centavos se transformam em vários reais e pesam no bolso do consumidor nessa época de início do ano, que nós temos tantos impostos para pagar IPVA, IPTU, o material escolar, seguro. Então, é importante estar atento às pesquisas para fazer um bom negócio e aos preços para não se sentir lesado. O Procon MS ressalta que o consumidor que se sentir lesado deve procurar o órgão a partir da página da internet, o órgão tem perfil em todas as redes sociais e que há a possibilidade de fazer denúncias e conseguir atendimento via estes canais, Israel. Marcos, realmente a gente precisa estar atento. Olha só, ontem, inclusive, eu vi um meme na internet que em dezembro, cada piscada vai R$ 100,00. E em dezembro, eu não paro de piscar, meu amigo. É presente, é festa, é confraternização. Muito obrigado pela informação e pela dica de que os consumidores devem ficar atentos. Bom, já vi que você já está no plantão de Natal, então estaremos juntos até sexta-feira, levando a informação para toda a Três Lagoas e, claro, de Campo Grande. Ótimo trabalho a toda a equipe da CBN Campo Grande, Marcos. Valeu, para vocês também.